Música Não escolhi fazer rap não, na moral O rap me escolheu porque eu aguento ser real Como se faz necessário, tiozão Uns rimam por ter talento Eu rimo porque eu tenho uma missão Sou porta voz de quem nunca foi ouvido Os esquecido lembra de mim porque eu lembro dos esquecido Tipo embaixador da rua Só que meu brilho no meu olho Os falsos já recuam Vários cordeiros em velho de novo Ditando que tá pronto, eu vi Nada de pegar o dinheiro igual puta faz ponto Aqui, termo o confronto E se me dá um desconto Aí, caminho nas calçadas sempre, nunca te vi Enquanto os otários se acham, os valores se perdem Sobra pra quem tem falta, se isso pra mim não serve Não, mano, não tô com os verme panguando Montando as trecas, eu e os moleque tamo trampando Burlando as leis, um bagulho eu sei Já que o rei não vai virar humilde Eu vou fazer o humilde virar rei Me entenda nesse instante Essa cerimônia marca o começo do retorno do império achante A tabacos vão suar como tambores de guerra Meu exército marchando pelas ruas de terra Pra tirar a medalha dos canalhas sem aura boa O triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa Nós quer mulher sim, quer um din também Quer ver todos os neguin lá, vivendo bem Só que aí pra mim, a luta vai além Quem pensar pequenininho, tio, vai morrer sem Não passe mais que alguém não, só saí da lama Os que caiu foi porque confundiu respeito e fama Na minha cabeça, não existe equívoco a menos O jogo é sujo, vai ganhar mais quem erra menos Eu fiz meu próprio caminho e o meu caminho me fez Não é qualquer dinheirinho que vai tirar lucidez Que eu carrego na mente, tio Segunda chance é só no videogame Então é bom ficar encheio Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, usa o meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Milhares de olhares imploram socorro na esquina No morro a fila anda, a caminho da guilhotina Várias queima de arquivo, diária com a fome E vão amontoando os corpos de quem não tem sobrenome Eu vi, com os próprios olhos a sujeira do jogo Minha conclusão é que muito buzo ainda vai pegar fogo Aí, todo maluqueiro tem em si Motivação pra ser Adolf Hitler ou Gandhi E se a maioria de nós partizipo, arrepento A porra do congresso tá me chamando faz tempo Eu nasci junto à pobreza que enriquece o enredo Eu cresci onde os moleque vira homem mais cedo Caso mochila do aluno